Oi gente, tudo bem? Tô aqui que nem uma maluca. Não, eu não estou de turbante. É que hoje eu vou fazer mais uma aplicação de Enem e eu vim mostrar pra vocês. Bora lá? Bom meninas, então bora começar a... vou mostrar pra vocês. Nessa minha segunda aplicação de Enem, quem ainda não viu a primeira, clica aqui no card que eu vou mostrar pra vocês a primeira aplicação de volta ao Enem. Nesse vídeo eu explico que eu estou há mais de um ano sem passar Enem, então meu cabelo está super enrolado e eu estou voltando do zero. E lá você vai ver a minha primeira aplicação e que tipo de tratamento de hidratação eu fiz no meu cabelo. Hoje nós estamos na nossa segunda aplicação e eu vou usar uma nova técnica pra ver se é melhor. A técnica que eu vou usar hoje é de usar o cabelo limpo e úmido, isso mesmo. Eu só lavei o meu cabelo com shampoo pelado, que eu já vou mostrar pra vocês que tá ali. E eu vou utilizar o Enem com o meu cabelo úmido e a gente vai ver se vai ter alguma diferença ou não, ou se vai ser a mesma coisa, tá bom? Então eu vou mostrar tudinho pra vocês agora. Bom gente, o shampoo que eu falei pra vocês é esse aqui da Scala, ó. Eu uso esse daqui, que ele é de óleo de argã. Eu adoro essas coisas de óleo, porque o meu cabelo faz muito bem. Tudo que tem óleo, óleo de argã, óleo de macadamia, qualquer tipo de óleo faz muito bem pro meu cabelo. E eu tô usando ele pra todas as minhas lavagens, além do meu shampoo de café. Se você quiser saber mais sobre o shampoo de café, também tem um vídeo aqui no canal, vou deixar pra vocês verem, tá bom? Então agora bora aplicar o Enem no cabelo. Bom gente, agora vamos ver como que tá aqui, porque nem eu sei. Ó, meu cabelo tá úmido, só lavei com shampoo, tá? E agora a gente vai pincher as pontinhas, mas ele tá bem bom, mesmo só lavado com shampoo, ele tá bem legal. Gente, se tiver eco um pouco no vídeo, desculpa, mas é porque eu tô gravando do meu banheiro, tá? Aí se ficar muito ruim um vídeo assim gravado no banheiro, apesar que é bom pra mim, da próxima vez eu não gravo no banheiro, tá? E vocês me falam nos comentários se ficou muito eco, se ficou ruim, tá? Olha isso, gente, que cabelo enrolado, hein? Será que um dia eu vou conseguir alisar ele todinho com o Enem? Ai, ai, aqui tem um espelho, tá gente? Por isso que eu olho pro lado. Bom gente, agora que eu já pintei e ele já tá úmido, eu vou dividir ele em duas partes, que eu faço assim, eu divido em duas. Passo um lado, depois eu passo outro. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico também, rapidinho, tá? Bom meninas, agora meu cabelo já separei ele assim, ó, em duas partes. Às vezes eu separo em quatro, às vezes eu separo em dois, depende, tá? Hoje eu separei em dois, eu tô sem luva aqui em casa, tem que comprar, então eu botei essa colinha na mão. E como que eu aplico? Eu não gosto de usar pincel. Eu pego o Enem assim, ó, esse aqui é o Renat preto azulado, que é o que eu vou continuar usando. A não ser que eu veja que eu não tô gostando, mas por enquanto eu tô, eu troco. Mas se eu trocar eu aviso pra vocês, tá? Esse é o Renat preto azulado, que eu vou deixar a pontinha aqui pra vocês verem. O que acontece? Eu não gosto de pincel, eu gosto de pegar assim com a mão, passar no cabelo, depois eu venho com o meu pente e depois eu venho com a escova, tá? Essa escova de fazer escovinha mesmo. Eu uso essa técnica porque eu gosto, eu acho que já deu resultado no cabelo da outra vez, então é o que eu vou continuar usando, mas você usa a técnica que você quiser. Então é assim, ó, eu pego um pouquinho de Enem, passo na mecha, passo bem, tá? Passo na mecha inteira. Eu concentro principalmente na raiz, tá? E aí eu venho com o pente. Dou uma alinhada e depois eu venho com a escova. E é isso, gente. Eu vou fazer isso no meu cabelo inteiro e depois quando já tiver passado nele todo eu venho aqui mostrar pra vocês como ficou, tá? Gente, já apliquei todo o Enem. Já vou adiantar pra vocês. É muito bom passar com o cabelo úmido. Já até tirei aqui e sujei um pouquinho a mão. Então, é muito bom passar com o cabelo úmido. Sério, gente. É muito rápido. Muito... Gente, é sério. Eu não gastei meia hora pra passar no meu cabelo inteiro. E, ó, tá bem passadinho. E vocês não vão acreditar. Lembra que na minha primeira aplicação eu falei que eu gastei um potinho e meio? Olha isso. Dá pra vocês verem? Gente, eu gastei meio, meio pacotinho de Enem na minha segunda aplicação. Olha isso, o tanto que sobrou. Agora eu vou lampecar aqui no cabelo pra não desperdiçar, né? Porque como eu já coloquei aqui, não vai dar pra guardar no saquinho. Mas da próxima vez eu já nem vou botar o saquinho inteiro. Porque olha como é bom. Então, meninas, eu indico. Usem com o cabelo úmido e lavado só com shampoo. Porque olha isso, ó. Tá super bem aplicadinho, ó. Bem, bem, bem encharcado e ainda sobrou bastante. Que acho que daria pra mim fazer ainda uma outra aplicação nele. Mas fazer o quê? No próximo eu já sei, né? Então agora eu vou botar a sacolinha. Que é essa que tava na minha mão. Vou colocar aqui na minha cabeça. Vou colocar uma touca que eu já uso pra poder dar aquela aquecida boa. E aí eu vou deixar agir por uma hora, uma hora e meia mais ou menos. Que eu vou arrumar a casa agora. E depois que eu lavar ele e eu for fazer uma nova hidratação. Que vai ser um outro produtinho que eu vou mostrar pra vocês. Eu venho aqui mostrar a hidratação que eu vou fazer. E venho mostrar o resultado dele também pra vocês verem. Ele seco já pra vocês verem como foi o resultado da minha segunda aplicação. Bom, meninas. Então chegou a hora da gente fazer a hidratação. E a hidratação que eu vou fazer com vocês hoje é essa daqui com Iamasterol. Gente, fala sério. R$ 4,99. R$ 5,00 pra fazer uma hidratação power com Iamasterol. Desculpa o barulho, mas meus vizinhos vivem em obra. Não liga não. Então, pra fazer essa hidratação você vai precisar do Iamasterol da sua preferência. Hoje eu vou usar esse daqui que é o amarelinho. Que ele tem babosa e depantenol. Ele é pra todos os tipos de cabelo. E aqui tá escrito que ele hidrata, dá proteção e brilha aos cabelos. Ele é sem parafina e sem silicone. Então, é ótimo. E ele, gente, pra quem não sabe, ele tem várias funções, tá? Eu pretendo comprar os outros três que tem dele. Pra mim fazer nas outras etapas do meu cronograma capilar. E aí eu vou mostrando pra vocês toda vez que eu usar, tá bom? Mas pra potencializar a nossa hidratação que é a Iamasterol, o que a gente vai colocar? Açúcar, gente. Sim, açúcar. O meu açúcar é esse aqui, gente, ó. Que é o demerara, tá? Que ele é esse açúcar todo em grãozinho, tá? Ele é até melhor do que o açúcar normal. Porque esse grãozinho vai fazer uma esfoliação natural no nosso cabelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma colher do meu açúcar demerara, ó. Tá vendo? Ele é em grãozinho. E vou colocar o tanto de creme que eu uso. Pra mexer, gente, sempre uso uma colher de plástico, tá? Porque colher de ferro pode oxidar os cremes e tal. Então, sempre use uma colher de plástico. Eu vou usar pro meu cabelo inteiro, mais ou menos, quatro colheres. Dessa pequenininha, tá? Se a sua colher for grande, aí você acha que você vai usar menos. E aí, gente, ó. É só mexer. Misturar bem isso daqui. Aplicar no cabelo. Eu vou deixar agir por 20 minutos no meu cabelo. Vou enxaguar. Não vou condicionar. Porque o Yamasterol, ele também serve como condicionador. E eu não sinto necessidade de passar o condicionador. Pelo menos, na maioria das vezes, eu não sinto. Se alguma vez eu passar, eu aviso pra vocês, tá? Mas é isso, gente, ó. Essa é a misturinha. Agora eu vou aplicar no cabelo. Vou deixar 20 minutos. E venho trazer o resultado pra vocês daqui a pouco. Tcharam! Gente, e esse é o resultado da hidratação com o Yamasterol. Olha isso, gente, ó. Cabelo tá bem levinho, bem soltinho. Olha as pontas já lisas, gente. Eu acho que eu vou parar de passar ele nas pontas, né, gente? Porque olha isso, ó. Já tá bem lisa e só a raiz que tá enroladinha. Mas, ó, esse é o resultado. Cabelo ficou super levinho. Tá com cheiro do Yamasterol no cabelo bem fraquinho, sabe? Não fica aquele cheiro forte, fica fraquinho, mas fica legal. E esse é o resultado, gente, ó. Tá vendo? Olha, ó, se você tá assistindo essa minha saga do Ené desde o começo, você vai ver minha raiz. Olha a diferença dessa raiz, gente. Eu vou tentar colocar um pedacinho aqui pra vocês verem, mas eu não sei se vai dar, tá? De como tava minha raiz no começo e como tá minha raiz agora, né? Tá incrível. Só que, tipo assim, eu não vou conseguir mostrar pra vocês seco porque eu tenho que sair, então eu vou ter que escovar e secar meu cabelo assim voando porque eu tô de saída. Mas assim que eu escovar e pranchar, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês pra vocês verem o resultado final de como ficou meu cabelo nessa segunda aplicação de Ené. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se você tá gostando dessa saga de Ené, hidratações, nutrições e reconstruções, dá um like pra mim, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Toda semana tem vídeo de cabelo. Na maioria das vezes é assim. Eu mostro minha aplicação de Ené antes e depois e mostro o que eu tô usando no cabelo. Se é hidratação, se é nutrição, se é reconstrução. Se você gosta desses vídeos de cabelo, se inscreve aqui no canal, coloca o sininho de notificações lá, clica lá pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até semana que vem com a nossa terceira aplicação de Ené. Será, gente, que eu vou conseguir chegar no liso perfeito um dia? E me dá uma dica aí. Vocês acham que eu devo parar de passar Ené nas pontas? Só passo da raiz pro comprimento? O que vocês acham? Me fala aqui nos comentários. Tchau! Tchau!